Fizemos um plano de ganhar as eleições, não ganhamos as eleições. Embora nós mantenhamos firmemente que houve fraude, e temos provas, todos os dias nos chegam britanniques que não foram para Luanda, nos chegam atas que não foram para Luanda, isso estamos convencidos, e temos demonstrado isto a partir de um ano de dois. Eu estou convencido, que houve roubo de votos, estão a vir, do Luiz estão a vir, do Negar estão a vir. Eu estou convencido, como qualquer dos meus colegas, que a Unita ganhou as eleições, as eleições foram roubadas. Se nós estamos a fazer concessões, é só e unicamente se o podemos fazer, no sentido de evitar a guerra angola.